Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Coyote, ex-vocalista da banda Luxúria Acabou se pronunciando logo após, segundo mesmo o cantor Juninho Luxúria Que reside em São Paulo e está se passando por sua pessoa E caso vem repercutindo nas redes sociais Esse é um vídeo muito polêmico, gostaria que você assistisse ele até o final Pra você entender tudo o que vem acontecendo Mas antes de eu dar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Eu gostaria muito de bater a meta de 650 likes nesse vídeo Pois seu like é muito importante E o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo E vai compartilhar ele pra mais pessoas Então seria muito grato se você deixasse seu like aqui embaixo Enfim rapaziada, dessa vez vamos falar sobre a banda Luxúria A galera que acompanha o canal Emerson Easley sabe que primeiramente quando eu iniciei meu canal Falava sobre a Rochadeira A Rochadeira é um ritmo que surgiu na Bahia E tem inúmeras bandas como Banda Luxúria, Gaspazinho, Polentinha do Arrocha, Vingadora, entre outros Porém, o que que acontece? Pra vocês que acho, acredito que geral sabe Esse aqui é Coyote Coyote ele fez parte da Banda Luxúria ali nos anos de 2014 Ele teve três passagens pela banda Sua primeira passagem foi quando o Neto LX acabou saindo Que posteriormente estourou com a música Gordinho e Gostoso Na época em que Coyote entrou na Banda Ele gravou um DVD em Brasília para milhares de pessoas Porém, o que que acontece rapaziada? O cantor Jarley Gaspazinho Acho que é assim que fala, é Gaspazinho Jarley Ele acabou postando um fly lá no seu Instagram Onde em um show iria participar ele, o Jarley Que as pessoas falam que ele quer imitar Gaspazinho e tudo mais E também ia participar da Banda Cintura de Mola e Juninho Luxúria Juninho Luxúria é este cara aqui E pra vocês que não sabem, esse aqui é Juninho Luxúria E esse aqui é Coyote Dá pra perceber uma certa semelhança entre os dois artistas? E após Jarley Gaspazinho postar uma publicação lá no Instagram com essa foto O Coyote comentou assim Falseta, ou seja, ele quer dizer que esse cantor aqui Juninho Luxúria Meio que era falso e queria se passar por ele E após ele deixar esse comentário Uma menina foi lá e comentou assim Que coisa feia, ética zero Acho que pra você ser um artista do mesmo ramo E se acha melhor do que os outros Não tem essa necessidade de humilhar as pessoas Até gostava do seu trabalho Mas pra mim, não importa ser só num show top Mas sim, ser uma pessoa humilde Não gosto mais É isso aí que a menina comentou Onde segunda mesmo pelo comentário Meio que ela tava falando ali Que Coyote não estava sendo humilde Ao falar isso E após essa menina falar isso Coyote acabou respondendo o seu comentário Falando assim Você não sabe o que está dizendo, amiga Você acompanhou toda a façanha do Juninho Luxúria Dublando minhas músicas Vendendo show com minha imagem Enganando o público com um falso produto E eu sou quem está tendo a falta de ética Ou seja, Coyote quer dizer Que Juninho estava se passando por ele Vendendo show E se passando por sua pessoa E não para por aí Após tudo isso Coyote acabou deixando mais um comentário Na publicação Em nenhum momento Eu disse que era o rapaz aí Estou comentando sobre o Juninho Até a foto do cara Ele distorceu para aparecer comigo Na época atrás Será que ninguém fez isso? Foi isso aí Que Coyote acabou comentando Segundo mesmo Juninho sempre vem aí Tentando se passar por ele Desde a época que ele fazia parte Da banda Luxúria E aí? O que você acha disso? E não para por aí Sobre essas novidades Envolvendo Coyote Juninho E a banda Luxúria A banda Luxúria Como vocês sabem atualmente Quem está no vocal É Jorginho Lino Porém, recentemente Rafael Moura O empresário da banda Ele acabou se pronunciando Lá no seu Instagram Onde segundo mesmo Ele entrou com um processo judicial Contra ele Juninho Luxúria O motivo Segundo Rafael Juninho estava tentando Fazer uma turnê na Bahia Usando o nome Luxúria E ao saber disso Ele entrou com a ação judicial E a turnê de Juninho Meio que foi barrada na Bahia Inclusive eu vou mostrar para vocês O que foi que Rafael acabou falando Galera eu queria agradecer A todas as pessoas Que enviaram os cards Os vídeos dos shows Da banda Falsa Tem um Juninho Luxúria Se passando por banda Luxúria Até hoje 2022 a galera Querendo se aproveitar Do sucesso alheio Isso é triste Porque Uma coisa que Outras pessoas conquistaram Aí vem aproveitadores E tentam Plagiar o nome da banda Isso é feio Não sei como é que o cara Tem coragem de ir subir no palco Para fazer uma coisa dessa Então assim Eles marcaram 11 shows Aqui na Bahia E por determinação judicial A gente conseguiu embargar todos A gente esperava na verdade Que eles viessem para cá Para ser presos Em cima do palco Mas Infelizmente Eles souberam antes E aí nem embarcaram No avião No caso Então assim Continue mandando Os cards As artes Dos eventos falsos Que a gente vai ficar em cima Entendeu Ninguém vai se aproveitar Do sucesso alheio É isso aí Banda Luxúria verdadeira Pois é rapaziada Como vocês viram Rafael Moura Falando sobre essa situação Que o Juninho Luxúria Queria se passar Pela banda Luxúria E agora Coyote também falando Que Juninho Está se passando por ele E eu gostaria Somente de refazer Aquela pergunta De prática Para vocês Esse aqui é Juninho Luxúria E esse aqui é Coyote Coyote Ele fez parte Da banda Luxúria Realmente Três vezes E Juninho Luxúria Ele nunca se passou Pela banda Luxúria Mas e você Acha que Juninho Luxúria Está tentando copiar Coyote Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois seu comentário Ele é super importante Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Falando sobre essa treta Que vem rolando Aí no mundo da rochadeira Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like aí Para esse vídeo Chegar em mais pessoas Muito obrigado Eu espero você A qualquer momento E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON